Fala galera do canal do YouTube, Thiago na Resenha, vem comigo nessa galera, a novidade de hoje é esse rádio 3 faixas aqui FMOMOC, é o Dunga 7 da Motobras, eu tenho ele na versão cor de laranja que eu comprei no finalzinho de 2019, esse aqui é de 2020, foi super rápido, eu falei para vocês que ia comprar esse rádio no final deste ano aqui, para ver se mudava a alguma coisa aqui da embalagem, que a embalagem dele é igual a que eu tenho, da cor de laranja, o que eu tenho hoje é esse aqui galera, é cor azul, tá, ele, eu comprei ele porque galera, paguei apenas 106 reais no Mercado Livre, é daqui de São Paulo, tá, porque por aí afora você vai pagar num rádio desse, novo assim, a partir de 150 até, eu vi até 181, quando eu vi esse aqui no Mercado Livre por apenas 106 reais, eu não resisti, eu resolvi comprar, né, então vocês estão vendo aqui que aqui na embalagem está falando uma foto ilustrativa, tá, o produto veio com nota fiscal, um pouquinho que eu vou abrir aqui para vocês, tá, então a embalagem galera, a mesma embalagem do Dunga 7, da cor de laranja que eu tenho, então o número de série desse rádio aqui de hoje galera, é 482302, data de fabricação, dia 8 de 5 de 2020, então quer dizer, ele foi fabricado agora há pouco, mês passado, né, hoje é dia 10, então esse rádio tem apenas um mês, né, um mês e dois dias de fabricação, não tem nem um ano, nem meses, aqui está, aqui está a embalagem, impecável, é um rádio novo, sou o primeiro proprietário dele, cumpri, é minha terceira compra pelo Mercado Livre, tá, vou tirar ele da embalagem para vocês verem, como que é aqui, tá, aí ó, como que é, aqui está ele intacto, tá, a entrada do fone de ouvido estéreo, antena telescópica, né, que tem 5 aces, igual foi para vocês, ele é um receptor digital motobras, RM, PS, MP32, OC, OM e FM, potência, 300MW, abre aspas, RMS, fecha aspas, indústria brasileira, Dunga 7, falando que ele é 3 faixas, igual eu falei para vocês, tá, é, o receptor de fone de ouvido, essa alcinha dele aqui, preta, achei bacana, surgiu desde 2017, tá, aqui o painel traseiro dele, que tem essa entrada aqui de 6V, né, de, de, pra, pra fonte, né, pra ligar ele na, na rede elétrica, seletor de faixas, FM, OM e OC, tá, a tampa, do compartimento, né, igual foi para vocês, a partir de 2017, a etiquetinha de número de série está vindo aqui, tá, galera, galera, olha lá, o controle de qualidade dele, tá, a, o número de série dele é um número muito baixo, é 482302, data de fabricação, 8 de maio de 2020, beleza, então tá aqui, compartimento de pilha, é, agora é preto, achei bacana, e essa cor azulada aqui, galera, azul no caso, eu achei top, eu tenho laranja, achei muito, muito clássico, eu preferi comprar o laranja primeiro, que é esse aqui no caso, por quê? Porque a, a Motobras, Motorrad tinha uma cor avermelhada, lembrando essa cor aqui, cor de laranja, né, então achei mais retrô, né, e esse aqui ia comprar no final do ano, no, no, desse ano aqui, né, de 2020, né, em suma, o mês que vem, galera, eu vou comprar um desse aqui preto, no mesmo lugar que eu comprei no Mercado Livre, tá, é muito bom, entregou, comprei ontem, entregou hoje, o prazo era para entregar dia, dia 12 agora, né, do, do 6, tá, então eu estou aqui com um compartimento de pilha, você sempre sabe que eu, que eu faço o teste, né, então eu vou fazer um teste básico nele aqui, beleza, vou tirar a tampinha, vou deixar aqui a, deixar aqui visível para vocês, beleza, vamos lá fazer o teste aqui, aqui está o compartimento de pilha, tirar todas as pilhas já, tá, deixar aqui por enquanto, e essa caixinha de pilha que eu tenho aqui, galera, é original da, da, Motobras, tá, era assim, color, color, sempre foi assim a vida toda, ficou até 2016, tá, assim, color, esse material, está até zerado, está nova, agora, galera, a caixinha do compartimento de pilha é assim, ó, é o mesmo modelo, só mudou a cor, ficou preto, achei melhor, aqui no encarde, né, tá, então vamos lá, colocar a pilha, ó, negativo, mola, eu assinei vocês outra vez, toda vez faço questão de fazer essa aulinha com vocês, negativo da pilha, mola, positivo da pilha, pino, pininho lá, está vendo, beleza, muita gente reclama desse rádio, galera, fala da qualidade dele, assim, do compartimento de pilha, que é, que é, que não é compatível com pilha, aqui, ó, coloquei, tá, está certinho, que não é compatível com pilha alcalina, aquelas pilhas recarregáveis, galera, eu tirei assim da embalagem, ó, ó, o fio dele, escuta só, para fechar certinho, o recorte aqui do, 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 da ligação, está do lado esquerdo, foi assim que eu recebi ele de fábrica, é a primeira vez que eu abri ele, tá, para fechar direitinho, é, é, igual eu falei aqui, ó, está vendo aqui, tem essa, essas garrinhas, então, é da, da, da esquerda, da direita para a esquerda, que você fecha, assim, ó, coloca aqui primeiro, coloquei, cadê, peraí, deixa eu colocar aqui, aqui, é um pouquinho difícil mesmo, tá vendo, de fato, né, tô aqui, vocês reclamam, ó, ó, apertei bem para cá, então, vamos lá, fechou, clicou, pronto, ó, fechou de boa, só que eu vou falar para vocês, eu não gostei da, dessa tampa aqui, desse, desse Dunga 7, desse aqui azulado que eu comprei, o outro que eu, que eu tenho, que é de 2020, ele, ele é mais forte o material, esse aqui já achei um pouco mais flexível, ele, ele dobrou na hora que eu coloquei, tá vendo, que ele ficou meio curvado para dentro, então, vamos ligar o rádio agora para fazer o teste, aqui está na faixa FM, vamos escutar no FM, deixa eu ligar aqui a antena, deixa eu ligar aqui para vocês aqui ver, ó, tá, tem cinco asses, tá, ó, vamos contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, vamos lá, vamos ligar ele, então, galera, vamos fazer o primeiro teste, ó, o som dele, vamos fazer o teste, deixa eu aumentar aqui um pouco, ó, a rádio que eu gosto, vamos pôr no começo, vamos lá no começo, vamos ver aqui, ó, vamos ver onde começa, tá no FM, tá, galera, ó, começou a partir da faixa de 88 para frente, o som, som digital, só que, igual eu falei para vocês, o seletor de faixas dele é muito delicado, muito leve, então tem que saber trocar com calma, senão você atropela uma... ...de redução e na rede pública igualmente, né, não tem... Esse aqui é o Dunga 7, tá, RM, PS, MP32, três faixas, OC, OM, FM, essa aqui é a rádio que eu gosto de ouvir, aqui, é a antena 1, tá vendo, galera, ó, o som, claro e objetivo, alto e bom som, receptor digital, de boa qualidade, alto e bom som, recomendo, hein, galera, som top, hein, Então, igual eu repito para vocês, galera, para mudar aqui o seletor de faixas, tem que ser muito devagar, que ele é sete faixas, três faixas, então é muito delicado, se você não tem paciência de trocar o seletor, se atropela uma mistura e outra, ó, vou mudar de faixa, vou pôr no OM, OM, vamos ver, pronto, ok, no OM, que seria OM no caso, não sei, porque trocaram de nome, mas tudo bem, até agora nada, na minha região é difícil pegar o OM, viu, galera, aqui estamos na região central, aqui de São Paulo também, até agora, estou próximo aqui da Avenida Paulista, hein, Ó, até agora nada, estou mudando devagar, a antena está esticada até o topo aqui, Então, é por isso que eu não tenho predição de pôr aqueles dois rádios mais antigos que eu tenho na minha coleção para tocar música, aqueles motor rádio que eu tenho lá, Dunga 2, na minha região não pega, então vai ficar lá de recordação, né, ó, galera, sem chance, OM aqui está ruim, não passou nada, vamos pôr no AC, ondas curtas, está na ondas curtas, vamos ver o que vai resultar aqui, ondas curtas, aqui na região da Bela Vista, região central de São Paulo, vamos ver, ó, a antena está esticada, ó, aqui está pegando alguma coisa, mas não está saindo nada, estou mudando devagar, galera, ó, nada ainda, então, ó, então depende muito da região que você mora no estado aqui do Brasil, né, e tem gente que eu vejo no YouTube que posta esse rádio aqui, foram que pega emissoras de outros países aí, mas depende de onde o cara mora também, né, aqui em São Paulo não, está vendo, nada, 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 ó, ó, vou voltar tudo de novo, nada, seis chances aqui, então vamos pôr no FM, vou pôr na minha rádio preferida aqui, peraí, pronto, FM, vamos pôr no, vamos aqui para o FM, o que que veio, ó, eu vou desligar ele um pouco agora, que eu vou, peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês o que que veio, veio, o manual dele, né, manual não, o relatório de assistência técnica, tá, aqui ó, o relatório de assistência técnica, esse aqui eu achei que a letra ficou maior, aqui, tá vendo, o cabeçalho, e aqui ficou mais, mais escuro, mais detalhe, tá galera, que eu sou colecionador, então tá aqui o relatório, tá, eu já preenchi o nome da loja aqui, é o L Duarte, comercial em TDA, que eu comprei, ele fica lá na, no Jardim Japão, aqui na zona norte de São Paulo, a data da compra que foi ontem, né, tá, chegou hoje, hoje de tarde, e, aqui, aqui é o campo, né, do carimbo, do revendedor, esse rádio tem garantia de três meses, tá galera, aí ó, aqui tá o folheto da rede nacional de assistência técnica, aqui sim galera, para quem se interessar, não tô fazendo propaganda não, mas tá aqui ó, veio desse lugar aqui, tá, L Duarte, muito bom preço, 106 só, que é a nota fiscal, né, tudo certinho ó, tá, vou mostrar por alto, que tem dados meus aqui, tá, no verso aqui em branco, a nota fiscal, beleza, então é isso, expor a nota fiscal aqui, junto com o relatório de assistência técnica, então o rádio que foi fabricado mês passado, no dia 8 do 5 de 2020, tem apenas um mês e dois dias, tá, galera, eu vou desligar ele um pouco agora, aí vocês vão me perguntar, mas por que que o RM, PSMP 31 BR tá aí, galera, sempre dá boas vindas, quando eu compro um rádio novo, comparando ele aqui com esse, tá, aí ó, comparando o RM, PS, MP 31 BR, com o RM, PS, MP 32 BR, é, 32 né, esse aqui não tem o BR, esse aqui tem o BR, que é o 31, tá, mas esse, esse aqui é o do G7, esse aqui não, esse aqui é um rádio que saiu de linha, da Motobras, ele tem as características chinesas, ele tem, ele parece a, a, os rádios da Sony, né, os rádios portátil, então tá aqui, a, a lateral de ambos rádio, né, pra vocês compararem, tá, comparar aí, no vídeo, a traseira de cada um, qual a diferença desse pra esse, esse aqui, que é o de gabinete preto, a bateria dele é interna, ali é bateria, e a, é a, só a bateria, a bateria dele não tem acesso, não tem como ver como que é bateria, esse aqui não galera, ele tem entrada de, de 6 volts, tá vendo aqui, pra ligar o, a fonte, e aqui, o compartimento de pilha, tá, que inclusive, esse aparelho aqui, eu não gostei da qualidade, da tampinha de pilha, veio muito fraco, esse aqui, o outro, a laranja que eu tenho, é mais, mais forte, tá, mas, é detalhe né, quanto mais, vai ficando modernas as coisas, eles vão, tá vendo aqui, ficou mais, a fenda ficou mais aberta, o outro era mais fechado, tá, então, eu vou fazer o teste com os dois, eu vou ligar agora, esse aqui, o RMPS MP31BR, tá na mesma rádio, aqui ó, tá ouvindo, na, na antena 1, vou ligar, o RMPS MP32, que é o Dunga 7, também, peraí, deixa eu pôr aqui na, tá fora da rádio aqui, peraí, pronto, tá os dois, vamos ver a, a comparação do som, o volume tá igual galera, os dois são o receptor digital, vamos ouvir aqui, peraí, deixa eu ver aqui ó, vamos ver, vou aumentar um pouquinho, o RMPS que tem um, que é o preto, aumentei, agora sim, o som tá, igual, galera, ó, a, eu tô acompanhando aqui de perto, eu tô vendo aqui a, a comparação do som, o, o Dunga 7, tá, tá no vocal, o RMPS, MP, 31B, que é o gabinete preto, só tá, tipo, o karaokê, só tá tocando, só tá tocando, no caso, o instrumento, ficou instrumental, do gabinete preto, do gabinete azul, que é o Dunga 7, ele tá o vocal, mas o, o, a potência, tá a mesma, o volume e a potência, tá a mesma coisa, os dois, tá vendo aqui ó, tá ligando com a mesma potência, 300MW, abre aspas, RMS, fecha aspas, a mesma potência, tá, então, até aí tudo bem, então, vocês entenderam a diferença aqui, que eu tô acompanhando, o vocal, tá no Dunga 7, azul, o preto, tá no, no, instrumento, então, é isso aí galera, a novidade de hoje, é esse, motobras aqui, R, R, RMP, SMP 32BR, BR não, BR é esse aqui, tá galera, aqui é 31, então, esse aqui é, exclusividade de hoje, nosso canal do YouTube, Thiago, na resenha, vem comigo nessa, até a próxima galera, abraços, valeu!